E aí, jovens? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trago pra vocês hoje uma alteração na data de lançamento do Fairytale RPG, pelo menos na Steam, e também detalhes do bônus de pré-venda, que ia ser aquele traje especial da Erza. Eles finalmente revelaram qual que vai ser o design. Indo por parte, no caso da data de lançamento, é uma pequena alteração que normalmente acontece com jogos de anime, jogos orientais na Steam e tudo mais, né? Deles lançarem na Steam um dia antes, né? Mais precisamente, algumas horas antes. Então a gente vê aqui que na Coetecmo América, que é a distribuidora do jogo, né? Se tratando do continente americano, na Steam o jogo vai sair no dia 19 de março, enquanto no PlayStation 4 e Nintendo Switch prevalece o dia 20 de março, que foi o que eu divulguei anteriormente aqui no canal. Na Steam provavelmente deve sair de noite, lá pelas 7, 9 horas da noite, assim como são outros jogos. A explicação pra essa antecipação de algumas horas é que na Steam eles estão seguindo um fuso mais global, eles não estão localizando essas datas de lançamento. Então tá aqui a correção e se você for comprar na Steam, você vai comprar e ter um acesso antecipado algumas horas antes. E no PlayStation 4, quando abrir a pré-venda digital, provavelmente vai ser às 3 da manhã do dia 20, e no Nintendo Switch deve ser meio-dia ou uma hora também do dia 20. Pode ser que no Nintendo Switch saia um pouco antes, algumas horas antes, mas a gente tem que confirmar isso quando abrir a pré-venda digital, que ainda não abriu para o Fairytale RPG. Então assim que abrir, eu atualizo vocês aqui no canal. Agora, sobre o traje da Erza, foi confirmado que o traje da pré-venda, ele vai ser um traje que vem diretamente do episódio 42 do anime, que é o traje Miss Fairytale. Esse traje que vocês estão vendo aí, eles fizeram uma arte para o jogo, a gente não tem ainda o modelo, mas a arte ficou bem legal, né? Ficou tão fiel ao anime, se não, até um pouquinho superior em alguns sentidos, né? Realmente o trabalho artístico da Gust, né? O estúdio responsável do Fairytale é impressionante. Então esse aqui vai ser o bônus de pré-venda do jogo. Você faz só pré-venda, você recebe o traje dela. E só lembrando, gente, que o game tem duas versões, mas independente da versão que você comprar, desde que seja na pré-venda, você vai receber esse traje. A Koei não confirmou se eles vão vender esse traje via DLC separado, né? O que é uma possibilidade também, mas vale lembrar que em alguns jogos da empresa, como o Blue Reflection, eles não venderam os DLCs de pré-venda depois. Então foi algo restrito para quem fez a pré-venda. Então é algo para a gente esperar para ver. E sobre as edições, assim como eu já comentei no canal, a edição normal inclui apenas o jogo, e a edição Deluxe vai oferecer alguns bônus para quem quiser desembolsar um pouco mais de dinheiro no jogo. Não tem Season Pass na Deluxe, né? Então na Deluxe em si, o que está confirmado são alguns trajes do arco de grandes jogos mágicos. Não sabemos quais trajes são, mas provavelmente vão ser aqueles ali da Guilda Fairytale, que eles usam em determinado momento desse arco. Temos também o set Lácrima, né? Que aparenta ser algum tipo de item in-game para a gente usar, né? Alguma vantagem de itens. E também o traje crossover para a Lucy, que vem diretamente do Atelier Risa. A gente vai poder vestir a Lucy com o traje da Risa da franquia Atelier, o que é muito interessante, mas ainda não foi revelado o design e nem a imagem in-game deste traje. Isso deve acontecer em breve também. Mas no mais, pessoal, é isso. Um grande abraço. Vou ficando por aqui e até a próxima, jovens. Fui! Legenda Adriana Zanotto